Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos. O meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast de Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em alguns dos seus espaços mais emblemáticos. Desta feita estamos no Museu de Marinha e o nosso convidado de hoje é João Zelhão, arqueólogo. João, muito obrigado. Obrigado, eu. O João licenciou-se em 82 pela Faculdade de Letras de Lisboa, em História, e em 88 concluiu o seu mestrado em Pré-História e Arqueologia. Discutiu a tese de doutoramento em 95, já com um tema ligado ao Paleolítico e participou em quase 200 artigos científicos, além de vários livros, monografias, conferências e documentários. Em 96 esteve na criação do Parque Arqueológico do Val do Coa e foi o coordenador dos estudos científicos da arte rupestre paleolítica, estudos estes que culminaram em 98 no reconhecimento do património do Coa como património mundial. Em 97 foi nomeado diretor do Instituto Português de Arqueologia, onde se manteve até 2002, e nessa altura regressou à investigação, tendo sido professor e investigador em universidades como a Universidade de Lisboa, de Bristol, de Paris, Bordeaux e, penso que mais recentemente, Barcelona. João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e juntar-se a nós aqui no Ciência com Impacto. Bom, começar por dizer que esta responsabilidade, esta entrevista é uma imensa responsabilidade para mim, porque apesar de já termos conversado algumas vezes, há muitos anos que acompanho o seu trabalho e, portanto, a pressão é muita, porque o João é uma referência no campo da arqueologia em Portugal. E íamos começar esta conversa viajando no tempo. E começávamos pelo presente. Em que projetos é que o João está neste momento a trabalhar? Sei que tem um pé em Portugal e um pé na Catalunha. O que é que está a fazer neste momento? Os projetos que tenho tido ao longo dos últimos 15, 20 anos fora de Portugal estão concluídos já na fase de campo e a maior parte concluídos já também na fase de publicação. Há, digamos, trabalhos na região de Múrcia que viram a fase de campo concluída em 2019 e estamos a avançar na publicação final dos resultados. Portanto, atualmente, o meu esforço de investigação concentra-se basicamente em Portugal, apesar de, digamos, o meu patrão ser a Universidade de Barcelona e a instituição, portanto, da Generalitat da Catalunha, portanto, que na realidade é quem paga o meu salário. Portanto, eu estou contratado por uma instituição chamada ICREA, Institucio Català para la Recerca e los Estudios Avanzados, que me destacou, digamos assim, para o Departamento de Arqueologia da Universidade de Barcelona. E, portanto, é uma situação de investigação a 100%, sem outras responsabilidades, que permite, portanto, muita liberdade de ação e não fora, portanto, enfim, o interregno de 2020 causado pela pandemia e pelas medidas tomadas para combater a pandemia, sobretudo, mais do que pela pandemia propriamente dita, já estaria, portanto, digamos, a carburar em pleno nos projetos portugueses. Espero, portanto, que este ano, em 2021, com a equipa que cá tenho, no seio do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, com quem sempre mantive uma colaboração e uma filiação institucional, e onde, apoiado por financiamentos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, existem bolseiros e pós-docs a trabalhar comigo. Espero, portanto, que este verão retomar e recuperar o atraso no trabalho de campo e avançar no que diz respeito, fundamentalmente, ao estudo de duas das idas. A primeira é o complexo de sítios arqueológicos associado ao sistema cárcico da nascente do Rio Almonda. Onde já tens trabalhos de décadas. Sim, começámos em 1987. Depois vamos detalhar um bocadinho essa parte. Começámos em 1987. E a outra é um regresso a uma jazida, que foi a primeira em que eu trabalhei, onde me formei como arqueólogo, me formei à minha própria custa, por tentativa e erro, porque não havia, na altura, ensino, pelo menos prático de arqueologia, mas onde, enfim, fui praticando aquilo que pude ir aprendendo através da participação como voluntário em escavações, enquanto estudante, em escavações em Portugal, em França, e sobretudo. E onde, portanto, trabalhei entre 1979 e 1988. E resulta que os problemas que na altura me interessavam e para os quais essa jazida trazia respostas são diferentes daqueles que me interessam agora e justifica-se voltar à jazida, porque na base da sequência estratigráfica que nós lá encontramos, existem depósitos muito interessantes para o estudo do problema, que de há 25 anos para cá tem realmente sido o foco da minha investigação, que é a questão da interação entre o chamado aumento neandertal e as populações de morfotipo africano, que, anatomicamente, mais parecidas com as populações atuais, e o modo como isso se deu à escala europeia e com especial interesse na Península Ibérica, onde o processo deve ter tido, eu suspeito que tenha tido e tenho publicado sobre esse assunto, características particulares. Nós vamos detalhar um bocadinho isso, mas antes disso, íamos espreitar o passado, concretamente o teu passado, não o passado. Os teus primeiros interesses, como dizias, mudaram. Começaram por ser a transição entre o mesolítico e o neolítico, e também a arte e a cultura do paleolítico superior, e isto acontece, estes teus primeiros interesses coincidem com as gravuras do COA. Já são anteriores às gravuras do COA, mas, digamos, culminam com as gravuras do COA, é isso? Sim, portanto, na altura em que eu me iniciei, eu devo dizer que comecei os meus estudos universitários por economia, mas ao fim de algum tempo no ISÉ, cheguei à conclusão que... Não era aquilo? Não, não era aquilo. E, portanto, resolvi escrever-me na Faculdade de Letras para tirar o curso de História e por essa via, pela via do canudo em História, porque não se assinava Arqueologia na altura, poder dedicar-me à Arqueologia, que era uma coisa que eu, desde miúdo, me tinha entusiasmado, tinha gostado, e, além disso, desde os 14 anos que fazia a espeleologia como desporto, não é? Portanto, tinha uma relação com as grutas, que são geralmente sítios de interesse arqueológico, e, portanto, foi com esse objetivo fisgado, digamos assim, que entrei para a Faculdade de Letras em 1982, salvo erro. Não, em 1978. Acabei o curso em 82. Acabaste em 82, sim. Em 1978. E, logo no primeiro ano, tomei contacto com um grupo de jovens, alguns ainda a estudar, outros já tinham acabado o curso e estavam, portanto, a trabalhar como professores de liceu, de modo geral, que tinham retomado, em Portugal, o estudo do período paleolítico, chamava-se o Grupo para o Estudo do Paleolítico Português, GAP, cujas origens remontam à outra história de gravuras, que são as gravuras do Val do Tejo. Antes das barragens do Tejo. Quando, justamente, estavam a ser construídas e que ficaram, em parte, subvergidas pela barragem do Fratelo, em particular. Portanto, o grupo, digamos, dos estudantes da faculdade, que nessa altura se formou depois, principalmente para estudar a arte, digamos, deu origem a várias, digamos, descendências, uma das quais, com interesse específico no paleolítico, que era um domínio da arqueologia que estava muito abandonado, quase esquecido, nos anos 70. Eu tive a sorte, portanto, de conhecer este pessoal e de ir trabalhar com eles, portanto, para a jazida de Vilas Ruivas, em Vila Velha de Rodon. E pronto, e a partir daí, entre todos, decidimos que uma parte do grupo continuaria a trabalhar lá e outra parte decidiu dedicar às grutas, aproveitando, digamos, também a minha... O know-how na espeleologia. A minha familiaridade com esse mundo e a possibilidade de colaboração com a Sociedade Portuguesa de Espeleologia, de que eu era membro. E pronto, e foi assim que tudo começou, portanto, através de um contacto com o Centro de Estudo para a Proteção do Património da Região de Tomar, assim se chamava, nós visitámos umas grutas na região do... no Val do Nabão. Uma delas é a chamada Gruta do Caldeirão, onde nunca tinha havido trabalhos arqueológicos e onde eu comecei com o objetivo de encontrar e escavar uma sequência estratigráfica completa do Paleolítico Superior. Portanto, o Paleolítico Superior é o período que na Europa, de um modo geral, começa há cerca de 40, 42 mil anos e acaba há cerca de 11, 12 mil anos. Em Portugal, começa um bocadinho mais tarde, tanto quanto sabemos atualmente, mas para as pessoas terem uma ordem de ideia do intervalo de tempo que estamos a falar, é um período de cerca de 30 mil anos antes do que coincide com a última parte da Idade do Gelo, a última glaciação. E a época do grande florescimento da arte e etc. Havia boas indicações de essa gruta ser favorável ao desenvolvimento deste projeto porque logo à superfície, no primeiro dia em que lá fomos, encontramos dentes de cavalo muito fossilizados. Ora, sabia-se que o cavalo selvagem, não é? Portanto, tinha desaparecido a seguir ao final da última glaciação em Portugal. Não aparecem restos de cavalo nas vazias arqueológicas, a não ser já domesticado, portanto, em época muito mais tardia. E, portanto, era um indicador de que em profundidade, lá mais abaixo, havia mais coisas para vir. Havia coisas de interesse, digamos, para o projeto que eu tinha em mente. É claro que nestas coisas das vazias estratificadas, não é? Portanto, onde há uma acumulação de sedimentos espessa, onde ficam registados vestígios acumulados ao longo de épocas diferentes e de muitos milhares de anos, tem esta característica, entre aspas, particular, que é quanto mais antigo, mais fundo está. E, portanto, para a gente chegar às coisas mais antigas, tem que primeiro passar por outras mais recentes que estão por cima. E foi nesse contexto que eu estudei, digamos, o primeiro contexto arqueológico importante que essa jazida forneceu, que são, que é um conjunto de enterramentos da época justamente da transição do mesolítico para o neolítico há cerca de 7 mil, 7 mil e 500 anos e esses enterramentos eram na altura os mais antigos da Europa Ocidental por coincidência um período digamos das origens da agricultura que era muito melhor conhecido em Espanha ou no sul de França do que em Portugal e logo no primeiro sítio onde por acaso aparece um contexto desses sai logo portanto um conjunto digamos de enterramentos que veio entretanto noutras partes da Península Ibérica em França encontraram-se mais mas na altura eram praticamente os únicos enterramentos daquela época que se conheciam e portanto tive que me dedicar à escavação e ao estudo desse material mas o meu objetivo desde o princípio era o Paleolítico Superior e realmente a escavação acabou por dar por baixo desses primeiros dois metros dois metros e meio de vestígios de épocas mais recentes uma longa sequência de cerca de outros dois metros e meio a três metros de depósitos estratificados dessa época entre 12 mil e cerca de 30 35 mil e na base na altura escavámos só um metro quadrado porque para chegar à rocha que é o que é o que é o de uma gruta tem que se compreender a gruta também portanto é aquela coisa de para compreender o conteúdo é preciso conhecer o contentor e portanto é uma regra que eu tento sempre seguir de chegar à rocha para ter uma ideia à Rocha de Passos, para ter uma ideia de como é que os constrangimentos do contexto deposicional afetam a Constituição e a configuração dos depósitos nos quais são contidos os vestígios arqueológicos. E nesse metro basal havia vestígios da época do homem de Andertal, na altura ficámos por essa constatação, porque o interesse era o político superior. E é por isso que agora vamos lá voltar. Mas é como disseste, portanto, na altura em que rebenta a história das gravuras do Coa, eu encontro na situação de ser o arqueólogo que em Portugal se dedica ao estudo dessa época, não havia praticamente mais ninguém, não é? E, portanto, as pessoas voltaram-se para mim, não é? Para saber o que eu pensava, etc. E o resto é a história, não é? Estas gravuras foram uma revolução. Sim, é uma... Como é que recebeste a notícia? Como é que te chegou? Como é que foram esses primeiros tempos? Porque, na altura, enfim, havia ali várias incógnitas. Por um lado, a quantidade de gravuras. Não se sabia que eram aquele imenso manancial de gravuras que depois, mais tarde, se veio a descobrir, conforme as investigações avançaram. Por outro lado, também não se sabia o suficiente sobre a sua antiguidade e sobre a sua importância científica. E depois havia a grande incógnita, que estava a ser feita uma barragem e, portanto, todas aquelas gravuras iriam desaparecer submersas pelas águas da barragem. Portanto, como é que se gerem esses primeiros tempos com tantas incógnitas e com tantas incertezas? Epá, digamos, nestas coisas ninguém devia ser juiz em causa própria e, portanto, a minha recusação... Há muitos anos e, portanto, podemos dar sempre um contributo para a história. Sim, sim, mas a minha recordação do processo há de ser sempre mediada por aquilo que outros... Claro. Outras visões... Claro que sim. Portanto, enfim, eu vou responder com a minha recordação de como é que as coisas aconteceram, não é? Porque não é necessariamente, enfim, a de todos e será seguramente incompleta. Mas a recordação que eu tenho do processo é mais ou menos esta. Por, enfim, portas-travessas, por o chamado disco disse, não é? Soavam, no ano de 1994, nos meios arqueológicos, notícias de que, se calhar, parecia que se tinham descoberto umas gravuras de estilo paleolítico no Vale do Coa, mas sem muitos pormenores, nem saber se eram uma, se eram duas, o que é que era aquilo, não é? Sem mais pormenores. Por volta de, já não me lembro agora o dia certo, mas seja no princípio de novembro, meados de novembro de 1994, dá-se a seguinte circunstância. O arqueólogo que trabalhava para a EDP, que tinha sido escolhido pelo IPAR, no âmbito de um protocolo... Para fazer a prospeção por causa da Bernadette. No âmbito de um protocolo entre a instituição que, na altura, tinha responsabilidade sobre o património, que se chamava Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico, IPAR. Portanto, essa instituição tinha chegado a acordo com a EDP, um acordo consistia no seguinte, tem que se fazer um estudo de impacto, porque as leis europeias que Portugal, nessa altura, estava sujeita, sim, obrigavam, mas a barragem, evidentemente, vai-se fazer e, portanto, aquilo em que o estudo de impacto sobre o património arqueológico consistirá, basicamente, é... Fazer um levantamento. Fazer um levantamento do que há, registar, alguma coisa que se encontre, escava-se e pronto. E, entretanto, a barragem faz-se e rotina. Sim. Portanto, nem sequer nunca, portanto, se colocou a hipótese de haver vestígios cuja importância pudessem ser obstáculo a que a obra se fizesse. O estudo faz-se com a obra já em andamento, não é? E, enfim, o colega, portanto, que lá estava a trabalhar nestas circunstâncias, além do mais, tinha, enfim, uma personalidade particular e, por razões, portanto, enfim, que não estão de todo esclarecidas, ele descobre essas gravuras. Ele já, aliás, uns anos antes, tinha descoberto uma gravura pagolítica no sítio do Mazoco. Que é ali nas proximidades. Que é um bocadinho mais acima no Val do Douro, em Freixo de Espada à Cinta. E, não sei porque, enfim, seja por que razão tenha sido, guardou, digamos, para si a informação relativa a estas descobertas que só partilhou com os seus superiores hierárquicos dentro do IPAR, que também não disseram nada, não é? A coisa manteve-se, sabe-se hoje, ou soube-se depois daquilo tudo, que as primeiras gravuras descobertas por este colega, de nome Nelson Rebanda, foram identificadas por ele em 1991. Portanto, três anos depois, não é? Portanto, já a obra com... Sim, já o pardão estava a ser escavado. Muito avançada, já estava a ser o rasgão, portanto, para meter o pardão, já estava feito. O que é que acontece? Dá-se a circunstância de, as ensecadeiras estavam construídas e estava-se a preparar uma subida do nível da albufeira do pocinho, cuja cauda entra pelo Val do Coá dentro, que iria tapar para sempre, supostamente, essas gravuras que ele tinha descoberto. E é então que ele, para autenticar a descoberta, não é? Chamou outros colegas. Chamou outros colegas. E é nessa altura que a notícia começa a circular com detalhes, não é? Portanto, porque esses colegas falam sobre o assunto. Claro. E é nessa altura que fica a saber o que é que se passa. Na altura, o que mais me chocou foi o aspecto, digamos, político da questão. Quer dizer, como é que é possível que esteja a fazer um estudo de impacto nestas circunstâncias, que se guarde segredo sobre aquilo que é descoberto, que não se consultem os colegas que são especialistas naquela área e naquele período para aquilatar, portanto, da importância das coisas, etc. E escrevi, e depois um colega meu, na altura no Porto, e que agora é também a professora da Universidade de Lisboa, assinou comigo um texto intitulado O Escândalo do Coa, que punha o dedo na ferida, justamente, é isso. E, basicamente, nós nem sabíamos sequer se aquilo tinha a importância que mais tarde era preciso estudar. Mas que era preciso estudar e que era inaceitável que a instituição, que tomava conta do património arqueológico, se tivesse comportado desta maneira. Portanto, tinha que haver uma investigação sobre a natureza exata destes acordos que havia entre o IPAR e a EDP e que isto não podia ser, quer dizer, não era assim que as coisas se faziam. Entretanto, com a atenção, portanto, que os achados começaram a tomar, começou a haver gente populares, portanto... De repente explodiu, na verdade. Na própria vila, não é? Sim, de repente explodiu. Que começaram também a usar esta história das gravuras e o que é que será isto. Começaram à procura também e, de repente, começam a aparecer gravuras por todo o lado, muitas delas descobertas. Ou redescobertas, porque... As pessoas sabiam, não é? As pessoas de mais idade sabiam, não é? Chamavam-nos as rochas tatuadas. Era assim que eram designadas. E eu lembro-me de velhotes, nessa altura, comentarem a propósito de todo, digamos, o barulho mediático que se gerou, que não percebiam muito bem porque é que se dava tanta importância aquelas rochas que havia no Coa, quando no Douro, entre o Pocínio e a Barca de Alva, antes de construírem as barragens... Era a mesma coisa. Era a mesma coisa durante 40 quilómetros, não é? Portanto, isso agora há de lá estar debaixo, no fundo, aquilo que nós conseguimos conservar... Foi uma pequena parcela. Foi a ponta do iceberg, não é? Portanto, há uma paisagem paleolítica. Não sabemos em que estado estará no dia em que as barragens forem desativadas, as barragens do Douro, perdão, mas que no Coa, por contingências da história, pôde ser conservada. E, portanto, e pá, e a partir daí, houve em dezembro uma visita, o IPAR percebeu que não podia continuar a fazer as coisas desta maneira, organizou uma visita ao local em dezembro, convidou arqueólogos estrangeiros... Já estávamos a falar de vários núcleos, não só da Canada do Inferno, da Buxa Gata, portanto, já há uma série de núcleos. Já havia a Ribeira de Piscos, por exemplo. Ribeira de Piscos, claro. E pronto, e a partir daí, depois, em janeiro seguinte, pessoas lá de Vila Nova de Foscou descobriram o núcleo da Penascosa, não é? E aquilo, às tantas, começou a ser um mundo, não é? Que punha em questão, claramente, não era uma questão de ser uma rocha ou duas ou três, mas eram 17 quilômetros. Era um museu, era uma coisa ali, e única no mundo, não é? Porque não havia, e continua a não haver, nada de parecido em parte nenhuma do mundo. Embora já na última década, têm aparecido coisas muito interessantes no Nilo, no Egito, contemporâneas da fase mais recente da arte paleolítica do Coa, portanto, com 12, 15 mil anos, e que também levam a pensar que terá havido uma paisagem de arte paleolítica ou ar livre no Vale do Nilo, de que muito pouco resta por causa da exploração da pedra para a construção das pirâmides. E, enfim, e séculos ou milénios, não é? Distração. Distração. Distração, não é? Sim. E pronto, e a partir daí colocou-se a questão de saber... Mas, João, por que é que estas gravuras eram tão importantes? Bom, lá está, por causa da tal revolução, não é? De que falavas há bocado. É uma revolução copernicana, no nosso entendimento, da arte paleolítica. É a primeira. Há dois anos houve a segunda. Já falamos da segunda. A primeira consiste no seguinte, durante 100 anos, não é? Havia o entendimento de que a arte paleolítica era uma arte das cavernas, não é? Portanto, porquê? Porque só se conhecia nas cavernas. As cavernas das cavernas. Altamira. Altamira, Lascô, etc. E havia, portanto... E aí até eram mais do que gravuras, eram as pinturas. Pinturas, exato. Porque as grutas são sítios onde o tempo para, não é? Portanto, sobretudo nas zonas mais profundas, que não estão alteradas, são frigoríficos, não é? E, portanto, coisas como Lascô, Altamira, conservam-se com uma qualidade e uma frescura, um impacto. Mas agora já de novo fechadas ao público por causa da deterioração, não é? Exatamente. Porque o que deteriora, portanto, são as bactérias, os fungos... Claro, as nossas respirações. A nossa respiração, as poeiras que transportamos connosco quando lá entramos, etc. A luz, não é? Que depois permite a todos esses micro-organismos multiplicarem-se e alimentarem-se, portanto, das partículas de pigmento que são, que constituem a pintura. E, portanto, só se conheciam as grutas, não é? E conheciam-se coisas extraordinárias, enfim. Altamira e Lascô, talvez as mais famosas. E, portanto, a comunidade arqueológica interpretava isso como uma, digamos, como uma realidade. Aquele pessoal, entre 12 mil e 42 mil anos, só pintava nas grutas. Só se encontra nas grutas, portanto, só pintavam nas grutas. Era a coisa. E só pintavam nas grutas porquê? Então, havia teorias sobre que as grutas eram santuários, que havia cultos que se praticavam e depois havia várias teorias sobre porquê, que tipo de cultos ou se a decoração era uma decoração, a decoração da gruta, não é? Portanto, como o próprio termo já remete para o conceito da decoração de uma igreja, portanto, se a decoração era, digamos, a resultado da aplicação de um esquema, portanto, e uma gruta era pintada de uma vez, obedecendo a um determinado esquema, como nas igrejas, onde certas pinturas estão aqui, outras estão ali, não é? Portanto, obedecendo, portanto, a uma narrativa, não é? Pré-definida, né? Pré-definida, que contam umas, que as imagens servem para contar uma história, ou se, como outros defendiam, se tratava, portanto, de figuras feitas uma de cada vez, talvez no quadro de rituais ligados à magia da caça, portanto, o animal era pintado na parede como uma forma de apropriação virtual, que daria, digamos... A posse do espírito. A posse do espírito, ou, digamos, aumentaria a probabilidade da caçada ser bem-sucedida. E o Coa veio baralhar um bocadinho nisso. Já havia alguns exemplos, não é? De arte paulítica ou ar livre na Península Ibérica. E um em França. Havia uma rocha em França, tudo descobertas no final dos anos 80, princípios dos anos 90, O Mazoco foi a primeira, depois, no mesmo ano, em Domingo García, a província de Segóvia, e em Fornalzote, na Catalunia Francesa. E, passado uns meses, anos, descobriu-se uma coisa em Almeria, Pedras Blancas, e depois já um conjunto significativo, que é Ciega Verde. Ciega Verde, sim. Nas margens do Agda. E Ciega Verde já eram umas centenas de gravuras, ao longo de uns cerca de 500 metros de rio. Mas, curiosamente, tal é a força dos paradigmas, que as primeiras interpretações de Ciega Verde foram, bom, isto é, como nas grutas, mas como num território onde não há grutas, fizeram aqui, ao longo do rio, mas é a mesma ideologia, portanto, aqui o rio é a gruta, e as rochas à beira-rio são as paredes onde eles fazem a mesma coisa que faziam em Altamira, etc. Foi preciso a descoberta do COA para pôr isto de pernas para lá, porque, de repente, a gente dá-se conta que no COA, e se contarmos os tais 40 quilómetros que estão debaixo de água no Douro, não é, é uma coisa de outra dimensão, não é, portanto, já não se pode dizer que é uma exceção. Claro. E muito menos quando, a partir daí, com o trabalho que se faz no COA e com as prospeções levadas a cabo pela equipa que se constituiu nessa altura, se documenta, portanto, o mesmo fenómeno no Sabor, no Tua, no Guadiana, no Ocresa, não é, portanto, na realidade, a conclusão que tínhamos de chegar era... As grutas eram uma exceção, se calhar. As grutas é que eram uma exceção, uma exceção extraordinária pelas condições de conservação, mas a norma, como, aliás, em todas as sociedades de caçadores-recolectores conhecidas pela etnografia, os aborígenes australianos, os busquímanos... Que ainda continuam hoje em dia a fazer as suas obras. Que ainda continuam a fazer, a arte é o ar livre, não é, portanto, é nos abrigos, é onde seja, portanto, porque é uma arte que não é arte no sentido moderno da palavra, é a marcação de um lugar que ele próprio tem significado e em que a posição de uma mensagem gráfica se faz para transmitir a outros, não é, essa... É a demarcação... Essa valia, digamos, o significado que aquele lugar tem, não é? Será a demarcação de um território? Será o aviso de que ali existem aquelas presas? Não sabemos. Não sabemos. Pode ser a dizer, por exemplo, que desta fissura que aqui está ao lado, saiu o espírito que deu origem ao nosso clã, não é? Portanto, uma analogia, se quisermos, é que esta arte é uma espécie de PowerPoint do paleolítico, não é? Portanto, serve como... São imagens que servem de apoio a uma narrativa, não é? Portanto, a uma... É uma narrativa construída durante séculos, não é? Porque a mesma rocha tem desenhos, tem gravuras que foram lá raspadas ou picoteadas por gerações diferentes. Ao ponto, há uma rocha no cor que nós chamamos a rocha do spaghetti, porque sobre uma superfície que tem por aí talvez metro e meio por metro e meio, há dezenas de gravuras sobrepostas de tal maneira, produz à primeira vista aquilo que é, senão um emaranhado de traços corvilíneos, não é? Parece um molho de esparguete acabado de tirar da panela. Na realidade, é o resultado da acumulação, portanto, da formação de um palimpo cesto, gravura sobre gravura sobre gravura, que aos nossos olhos, como todos os traços... Estão mais ternos também, não é? Tem a mesma pátina, coisa que não era necessariamente o caso na altura em que as gravuras foram executadas. Aos nossos olhos parece que é tudo feito de uma vez, ou tudo de uma mesma época, não é? Com a mesma antiguidade. E na realidade, através da análise das sobreposições, nós vemos que há uma sequência. Há uma coisa que é gravada, depois é outra, depois é outra, depois se calhar há duas que são gravadas numa quarta fase, etc, etc. Mas depois também notamos que há ali uma mudança de estilo, há evoluções de estilo, há mudanças na técnica, há mudanças na temática, não é? Ou seja, o Coa tem, quer dizer, tem pano para mangas para investigação. E o movimento, que é uma coisa, desculpa interromper-te, mas o movimento, não é? O cavalo que tem três cabeças, porque na verdade é quase uma banda desenhada... É, a técnica de representação do movimento, que nós vemos na banda desenhada, não é? Foi inventada no Pó da Lúdica. Ali no Coa. No Coa há excelentes exemplos, mas não são únicos. Sim, sim, sim. Há mais alguns exemplos na arte das grutas, mas as do Coa, que tanto quanto eu conheço e tenho visto, e tenho visto muito, são realmente as mais incríveis, não é? Portanto, a cabra de duas cabeças, por exemplo, da Quinta da Barca, ou o cavalo de três cabeças da Penascosa, são incríveis. Conceptualmente, não é? Sim, sim, claro. Portanto, indiretamente, a perfeição do traço, conceptualmente, são extraordinárias. E pronto, quer dizer, foi essa transformação radical na nossa compreensão do que era um mundo da arte padolítica, que resultou da descoberta do Coa e é, tanto pela valia do monumento em si mesmo, não é? Portanto, pela extensão daquela paisagem, pela possibilidade que isso nos dá de compreender a arte no seu lugar, portanto, a função que ela realmente tinha, não é? E pelas consequências a nível teórico e interpretação sobre, para toda a arte padolítica, não só para a nossa, não só para a do Coa, é uma descoberta realmente incrível, não é? E que levou a um gesto único que foi a suspensão de uma barragem, nunca tinha acontecido em Portugal, não sei se vai voltar a acontecer, mas teve esse grande mérito, não é? Continua a ser caso único em que uma obra daquela dimensão é parada, é parada e abandonada em nome da preservação de um património arqueológico de qualquer valia e até coisas daquela valia, portanto, noutros sítios têm sido destruídas. Claro, claro. E depois como é que é construir o parque arqueológico? Construir de raiz, preservar aquelas gravuras, mas não se trata só de preservar, trata-se também de levar para as pessoas, não é? Tens de devolver um bocadinho às várias comunidades e tu estiveste envolvido nisso, como é que é? Foste o primeiro diretor, penso eu, do parque arqueológico. Eu, a partir do dia 1 de janeiro de 96, já estava combinado antes, não é? Desde outubro, novembro, a seguir, portanto, às eleições de 95, que levam, portanto, ao poder o Partido Socialista e o ex-gerário António Guterres ao cargo de Primeiro-Ministro. Eu tinha tido conversas com o professor Manoel Maria Carrilho, que vira a ser Ministro da Cultura, e com, portanto, um colega do Porto, o professor Vítor Oliveira Jorge, que na altura trabalhava com o Ministro Carrilho para, digamos, uma definição do que havia de ser a futura organização da arqueologia no Ministério da Cultura, tinham-me dito, é pá, falaste tanto em defesa das gravuras e foste tu que andaste lá nos congressos e não sei o quê, a defender que aquilo era mesmo paleolítico, agora que a barragem foi parada, tocaste a tipa, onde puseste a boca, pôr os braços, não é, e fazer o trabalho. Realmente não, o que é que a pessoa diz, não é, umas circunstâncias dessas, pois, está bem, aceito, não é, fui destacado da Faculdade de Letras para ir como coordenador, porque na altura não havia nenhum cargo oficial, coordenador do projeto, destacado, não requisitado, acho que a figura administrativa é requisitado, requisitado da Universidade de Lisboa para trabalhar no Ministério da Cultura como coordenador do projeto de criação do Parque Arqueológico. E pronto, e nós inaugurámos o parque, o parque começou a funcionar em agosto, portanto foram basicamente sete meses onde se conseguiu pôr aquilo de pé à portuguesa, pronto. Mas que funcionava belissimamente bem, porque eu sei que fui fazer algumas das, alguns dos circuitos para ver as gravuras e funcionava. Funcionava, funcionava muito bem. Funcionava bem, portanto a gente, houve ali uma ideia, houve ali uma ideia de como é que aquilo podia ser feito e... Enfim, sempre à espera do futuro museu, que depois esse demorou mais uns anos. Sim, isso demoraria sempre, não é? Mas o que era importante era pôr aquilo à disposição. Já que o país gastou aqui, não sei se já não me lembro se foram 125 milhões de euros, na EDP, na altura a EDP era Estado, não é? Mas portanto, a contabilidade do que é que custou é relativa. Mas a contabilidade oficial, e aquilo que terá custado a opção de abandonar a obra, 125 milhões de euros, salveu o horário público. Uma coisa custou 125 milhões de euros, as pessoas têm o direito de conhecer, não é? Portanto, a prioridade número um era organizar um sistema de visitas através do qual, portanto, o cidadão comum pudesse ter acesso àquilo, desfrutar daquilo e fazer a sua própria opinião, se tinha valido a pena ou não o esforço, não é? E isso foi, deixa-me só acabar, porque acho que eu queria dizer uma coisa importante aqui. Foi à portuguesa no sentido que foi com muito poucos meios e muito poucas pessoas, mas e com, em boa parte, a revelia das instituições formais que existiam na administração pública, graças ao empenho dos responsáveis políticos, não é? Em primeiro lugar, do Ministro da Cultura e, a de Justiça diz ele também, do então Presidente do IPAR, o Dr. Luís Calado, que sendo a instituição que tinha sido responsável pelo desastre anterior, enfim, ele assumiu isso e pôs os meios, digamos, humanos e administrativos da instituição IPAR ao serviço deste projeto e realmente com muita eficiência, porque as coisas serão bem, eu até diria muito bem, mas pronto, é tal coisa de não querer ser jovem sem causa. Só para encerrar aqui o tema das gravuras, tinha-te só perguntar se... A população, sim. Como é que a população, sei que na altura a população reagiu bem, era, nomeadamente os miúdos mais novos estavam muito entusiasmados, mas hoje em dia achas que a população continua a considerar que o parque arqueológico e o museu e aquelas gravuras são uma mais-valia para a região? Bem, eu penso que sim, hoje, até, digamos, na altura, a coisa era muito polarizada, não é? Portanto, havia uma corrente de opinião entre a juventude, que era esmagadoramente a favor da preservação das gravuras, porque havia naquilo uma oportunidade de futuro, não é? Claro. Mais do que uma barragem? Mais do que uma barragem. Não lhes trairia nada nunca. Mais do que a barragem. E havia, portanto, uma, digamos, entre as pessoas de mais idade, de meia-idade, velhotes, era ao contrário, não é? Basicamente porque era muito, não, muito dominante ainda, não é? Aquela ideia que vinha já do Estado Novo de que progresso é obra. É barragens. Era barragens. É barragens, é pontes, é autoestradas, isso é que é progresso, não é? E, portanto, ali para o Conselho, ter uma grande barragem era ter entrado, digamos, na modernidade, no progresso, fazer parte, não é? Disso. Isto do ponto de vista, digamos, das ideias e tal. E havia também um interesse material que, por trás das ideias, existe sempre. Claro. Que era o de que a EDP estava a comprar terras que estavam abandonadas. E, portanto, que iam valorizar. É muito acima do valor delas e, portanto, havia muita gente que ia, havia ali a possibilidade de ter um rendimento para terras, de que era proprietária, mas que já não tirava nada, que de outra maneira, portanto, perderia, não é? Passados estes anos todos, epá, digamos, as gerações mudam, não é? Os jovens foscoenses de 1995 são hoje pessoas de meia-edade, não é? E são eles que constituem, digamos, formam a opinião pública. É a ideia que tenho das vezes que lá vou, e também de ouvir as declarações dos responsáveis políticos de todos os partidos, do Conselho e da região. É que hoje ninguém põe em causa... Ninguém contesta a decisão. Ninguém contesta, não é? Que aquilo tinha que ser feito e que foi melhor para o Conselho, é melhor para o Conselho ter aquilo do que ter tido a barragem. Eu, de vez em quando, vejo muitas vezes em Foscoa o município, não é? As pessoas lá dizerem, somos o único Conselho do país que tem dois monumentos de património mundial, o Douro Vinheteiro e as gravuras do Coa, não é? Portanto, isso é realmente uma mudança em 25 anos extraordinária em relação ao início. No início foi muito difícil, não é? Portanto, havia um clima de atrição, não só porque a questão dos partidos, não é? Porque o PSD tinha estado no poder e conhecia o governo do PSD que tinha avançado com a construção da barragem, apesar de haver pessoas importantes que tinham sido ministros, como o Nuno Ribeiro da Silva, que era contra, não é? Tinha sido, digamos, uma figura importante dos governos do PSD em anos anteriores, mas enfim, havia, portanto... Mas passado essa espuma dos dias e essa polémica do dia a dia... Passado isso, e aquilo na realidade foi uma questão política, portanto, porque a decisão... Era sempre uma decisão política. Era sempre uma decisão política, não é? E, portanto, é natural que houvesse crispação e tudo isso. Mas com o tempo a coisa foi assentando e hoje em dia penso que é pacífico, não é? Mas concordas que é precisamente nesse período que, aliás, tu depois assumes a direção da nova estrutura ligada à arqueologia, o IPA, o Instituto Português de Arqueologia, é nessa altura que, de alguma forma, se sente que há uma estratégia para a arqueologia? Não, havia, havia uma, digamos, havia a ideia que já foi maturando ao longo do ano 95, durante a controvérsia, que basicamente consistia no seguinte, está demonstrado pelo fracasso do IPAR, no caso do... Do COA. Do COA, portanto, de uma maneira como absolutamente, enfim, incompetente, para não usar adjetivos mais fortes, como lidou com o assunto, que a arqueologia não pode estar, portanto, sob a tutela de uma instituição que, basicamente, cujos quadros técnicos... São do património. São do património, que são arquitetos, que são pessoas, que são engenheiros, que são pessoas, evidentemente, cuja idoneidade e nível intelectual e competência técnica não se põe em causa, mas, na realidade, não sabem, não têm meios, não têm informação, não têm conhecimento, não pode ser, quer dizer, isto, cada macaco no seu galho, não é? E, portanto, gerou-se um movimento de opinião na profissão e com eco nos tesouros de que a arqueologia tinha que ter, portanto, uma entidade ao nível da administração pública que tutelasse a investigação e a proteção, sobretudo no contexto dos mecanismos que era necessário pôr em prática em resultado da assinatura por Portugal da Convenção de Malta, que obrigava os Estados-membros a, enfim, a pôr em lei e a concretizar, portanto, através da atuação administrativa, a obrigação de fazer, portanto, a salvaguarda do património ecológico ao mesmo título que se fazia já os estudos de impacto ambiental relativos, portanto, enfim, à proteção das espécies ou do ambiente, etc. E, portanto, isso tinha que, e a maneira correta de fazer isso era criar um instituto com nível de direção geral e, portanto, isso foi coalhando, não é? Essa ideia foi coalhando ao longo do ano de 95 e foi tomada como objetivo para o Ministério da Cultura, portanto, o organigrama do Ministério da Cultura, que o Ministro Carrilho criou na altura, previa a constituição dessa direção geral, veio realmente a constituir-se como, com o nome do Instituto Português de Arqueologia, separada do património arquitetónico. E, portanto, eu, voltando a não querer ser juiz em causa própria, diria que também na altura, enfim, houve, nem tudo correu bem nesse processo de preparação, houve diversas de opinião sobre que tipo de instituto fazer, de ponto de vista administrativo e, a certa altura, portanto, o Ministro não estava de acordo com aquilo que estava a ser preparado pelo grupo de trabalho que ele tinha nomeado e perguntou-me o que é que eu achava sobre a situação e disse, olha, o que eu acho é que se ia fazer a isto assim, 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 assado. E ele disse, vai, estou de acordo. E foi assim que avançaste? E foi assim que ele, a certa altura, disse, pá, mas isto é assim, portanto, ou tu, ou você, portanto, aceita ser o diretor deste instituto para, sei, desta maneira, ou então não há instituto para ninguém. E eu voltei a ficar naquela situação de não poder dizer que não, não é? Mas, na verdade, é um periodário da arqueologia, não estamos só a falar de Foscoa, estamos a falar da arqueologia subaquática, da Nossa Senhora dos Mártires, no Tejo, estamos a falar do Laboratório de Zoar Arqueologia e depois estamos a falar de uma outra coisa ao qual tu estiveste, muito ligado, acho que ainda estás, em 98, que é a Criança do Lapedo. Ou seja, naqueles anos aconteceu de tudo em termos de arqueologia, não é? O que aconteceu foi a libertação da energia e da competência, não é? De uma geração de arqueólogos da minha idade, uns mais novos, outros mais velhos, mas uma geração que se tinha formado nos anos 70, princípios dos anos 80, e cujo potencial estava... No máximo. Estava não realizado porque não havia, portanto, possibilidade de trabalho, não é? Porque o IPAR não funcionava, porque os mecanismos da convenção de Malta não eram postos ainda como devia ser, porque não havia, portanto, laboratórios e instituições, portanto, digamos, ligadas às ciências experimentais, à física, à química, etc., com dimensão suficiente ou às ciências naturais, com dimensão para terem especialistas dedicados aos problemas especificamente arqueológicos, chamada arqueometria, digamos assim, e tudo isso estava, digamos, abafado, não é? Quando, de repente, dão as condições, a arqueologia tem prestígio, as pessoas veem que se nos deixarem trabalhar o trabalho aparece, descobrem-se coisas interessantes, não é? Claro, houve ali uns anos de florescimento, não é? Houve sim, senhor. Então vamos falar desse ano de 98, quando foi descoberto no Lagar Velho, próximo de Leiria, o esqueleto de uma criança. Foi uma descoberta que também veio mudar a tua vida, foi um... Opa, pois... Bom, então vamos fazer aqui um pouco de suspense, vamos fazer aqui um pouco de suspense, e antes falámos desse esqueleto, vamos falar das escavações que vocês estavam ali a fazer, aliás, tu começaste há pouco a falar, isto é, o Lagar Velho é naquela zona do Almonda, não é? Não, é o abrigo do Lagar Velho, é um nome que a gente inventou, porque vê lá umas ruínas do antigo lagar, no Vale do Lapedo, que é o pé de Leiria, portanto é... Ah, o Almonda é mais para... O Almonda é do lado sul do Maciço, o Lapedo é do lado norte, portanto é 40 quilómetros a norte. Mas vocês estavam lá a escavar já há bastante tempo também, não é? Não, não. Ah, não? Não, no Lapedo a história é assim. Então conta-me lá a história do Lapedo. A história do Lapedo é assim, há um... tem a ver com as gravuras de coa, como tu... Então deixa-me só dizer, o Lapedo não tem nada a ver com a Galeria dos Ursos, com a Lapa dos Coelhos? Não, 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 não. Essa é no Almonda? Isso é Almonda. Ok, ok, ok. Isso é Almonda. Portanto, no Lapedo o que é que acontece? Estamos a falar dos anos 90, não é? 96, 97, 98. É o ano em que o coa é património mundial. No ano anterior tinha lá ido em visita de Estado o rei de Espanha, mais o Presidente da República, em transmissão direta para todo o país e tal. Portanto, pá, coa era uma coisa que toda a gente falava e toda a gente sabia o que era e tinha na cabeça. E há um rapaz que estava a estudar na Universidade de Évora, que era dali da zona. E ele lembrou-se para um trabalho de... já não me lembro, penso que se ponho de licenciatura ou de fim de licenciatura, de ir lá ao Lapedo ver se não haveria para lá também gravuras ou pinturas e tal, para usar essa descoberta como trabalho de fim de curso ou de licenciatura. E ele descobre uma pintura. Mais tarde, enfim, veio, quando lá foi ver o que é que era, verificámos ser uma coisa mais recente, da época da Idade do Cobra, mas em todo caso uma coisa interessante, não é? E ele, portanto, dá... Portanto, a notícia desta descoberta chega aos ouvidos dos espeliólogos com quem eu já desde 87, já, portanto, há quase uma dúzia de anos, trabalhava no Almonda. Conhecem muito bem toda aquela região, que já tinham andado pelo Lapedo, mas nunca tinham visto nada. E telefona-me a dizer, epá, parece que apareceu lá uma coisa assim, sabe? E eu disse, epá, olha, vocês vão lá ver isso. E eu agora, isto foi em dezembro, eu agora vou amanhã, depois da manhã, para o Japão, para participar na reunião do Comitê do Património Mundial, onde vai ser aprovada, portanto, a inscrição do COA, e no regresso a gente, quando eu sair do avião, meto-me no carro e a gente vai lá ver isso. Isso foi realmente uma coisa interessante. E pronto, e assim foi, portanto, eu chego a Lisboa, regressado de Quioto, salvo-me a sexta-feira. Com essa boa notícia da bagagem. Com essa boa notícia, numa sexta-feira, no sábado seguinte, vou lá, portanto, com dois colegas de Lisboa, ter com uma malta de Torres Novas, vamos lá ver aquilo. E quando eu lá chego, vejo a situação, portanto, vejo que tinha havido ali uma terraplanagem que tinha removido boa parte do enchimento sedimentar de um abrigo, que é um tipo de desídua arqueológica, que geralmente para estas épocas dá bom material, promete. E o chão estava cheio de vestígios, não é? De ferramentas em sílex, retos de fauna caçada, carvão das lareiras, tudo revolvido e destruído pela máquina ao passar. E quando estamos lá, portanto, este grupo de quatro ou cinco pessoas a olhar para aquilo e a ver o que é que se pode fazer, se não haverá zonas que tenham ficado intactas, um dos meus colegas de Torres Novas, o João Maurício, diz-me assim, ali mais adiante, há ali uma reentrância, eu estive ali a escavar um bocadinho com as mãos, porque pensei que podia ser uma entrada de gruta e ao afastar a terra encontrei uns ossos humanos. Não fiz mais nada, mas olha, estão aqui. Eu falei, pá, aqui, onde é que é? Vamos lá ver isso. E quando chegamos lá, dizia, pá, mas isto aqui era a 20 metros da zona principal da acumulação dos vestígios destruídos pela terraplanagem, disse, pá, mas isto aqui é mesmo a sequência estratigráfica. Ora, aquilo, os restos que estão ali, dois metros mais acima, são claramente da época solutrense, trocado por miúdos entre 22 e 25 mil anos antes do presente. É pá, isto está aqui dois metros mais abaixo, tem que ser muito mais antigo. Isto foi, por sorte, a máquina ao passar aqui... Trouxe-se para cima. Removeu tudo o que estava por cima e... E deixou-a descoberta. E deixou-a descoberta aqui qualquer coisa. Portanto, se calhar aqui uma sepultura, porque eram ossos infantis e um deles estava atingido de vermelho, eram falanges. Era um metacarpe, um metacarpe e uma falange, sabe eu? E estavam atingidos de vermelho. Uma coisa que quem trabalha nessas épocas sabe é que há um período do político superior que é o chamado de gravetense, mais especificamente o gravetense médio, portanto há coisa de 28, 31, 32 mil anos, não é? Há volta de 30 mil anos antes do presente. Que se caracteriza em toda a Europa pelo uso de um ritual de enterramento em que os mortos levam uma mortalha de pele tingida de vermelho. Ou as roupas próprias com que são enterrados são roupas que estão tingidas de vermelho. Portanto, o vermelho que é utilizado é um vermelho mineral, o ocre, que quando, digamos, a parte orgânica do enterramento, enfim, o cadáver e as roupas, desaparece, fica nos ossos e os ossos e o contexto de se alimentar ficam tingidos de vermelho. Portanto, são muito fáceis de identificar. E eu olhei para aquilo e disse, aqui há um enterramento de gravetense. Na altura não havia enterramentos nenhums na Península Ibérica e continua a não haver, não é? É o único. E são muito raros os daquela idade dessa cronologia fora de Itália. Itália há uma meia dúzia. Na República Checa, depois alguns na Rússia, há uma ou outra em França e em Inglaterra e era tudo. Quer dizer, de crianças não havia nenhum. Aquilo era claramente de uma criança. Bom, isto das duas uma. Ou o enterramento ainda aqui está, ou foi destruído pela máquina. Só uma maneira de saber que é fazermos aqui uma escavação rapidamente. E como a expectativa era de que, se aquilo fosse conservado, ia ser um achado de grande relevância, aquilo que nós fizemos foi, basicamente, eu nessa altura, como era diretor do Instituto, tinha poder, digamos assim, não é? De mobilizar os meios. Tinha orçamento, não é? Claro. Portanto, tinha orçamento e podia organizar as coisas. Portanto, falei com o Ministro e disse assim, olha, eu vou desaparecer durante um mês, não me vai ver por aqui, vou para a clandestinidade, digamos assim, porque apareceu uma coisa potencialmente muito interessante ali em cima, eu tenho que ser a tratar daquilo. Já tem na equipa, vamos ver o que é que a coisa dá, mas tem boa pinta. E pronto, e fomos para lá. Éramos, basicamente, três arqueólogos, mais dois técnicos, não é? Que estivemos lá, portanto, até o Natal. E recuperaram esse esqueleto. E encontramos o esqueleto intacto, só o crânio é que tinha sido apanhado pela retroescavadora e depois apanhámos grande parte dos fragmentos em que a retroescavadora o tinha partido, crivando as terras todas ali à volta, conseguimos recuperar quase tudo e reconstruir, não é? Mas o resto, o crânio estava um bocadinho mais alto e é globuloso, portanto, a pá, ao passar, levou. Mas o resto estava um bocadinho mais abaixo, por centímetros, não é? Uma coisa inacreditável. Por centímetros ficou ali conservado. Porquê que a criança do Lapedo é tão importante? Bom, na altura... Porque isso vai se juntar aos teus atuais interesses, não é? Na altura, na altura era basicamente por ser um enterramento infantil do gravedense único para indivíduos dessa idade. Havia a questão, será que as crianças eram enterradas ou não, ou não só os adultos? Era um problema, digamos, de interpretação relativa à vida e à ideologia das pessoas daquela época. E isso permitia responder à questão, não as crianças também, e com o mesmo ritual dos adultos. Pelo menos as crianças daquela idade, 4,5, 5 anos. E depois, será a primeira vez que havia um enterramento na Península Ibérica, não é? Portanto, da época paleolítica. E eram essas as duas chaves da importância do achado inicialmente, e foi nessa base que ele até foi noticiado, em dezembro de 98, na revista Science. Portanto, há uma pequena notícia com a fotografia a dizer, é pá, descoberto isto assim a sá. Entretanto, o que é que acontece? O meu colega Eric Trinkos, que, com quem eu tinha, americano, professor na altura, ele reformou-se ano passado. Portanto, professor na Washington University, em St. Louis, nos Estados Unidos, diz que é o grande, era o grande, acho que isso é mais ou menos unânimo, o grande especialista da transição desta época dos últimos eandertais e as primeiras populações de tipo mais moderno na Europa. Esta criança era uma criança de tipo moderno, não é? Para nós, na altura em que estávamos a escavar, era o que parecia. Embora, portanto, na altura, quem se ocupou preferencialmente da escavação propriamente dita, portanto, de retirar a terra e pôr o esqueleto à vista, foi a Cidália Duarte, que era, portanto, antropóloga, não é? Especialista de antropologia física, de osteoarqueologia. Portanto, antropólogos físicos especializados no estudo dos restos humanos, e nomeadamente a escavação. E ela fez um trabalho impecável e, portanto, estava concentrada era naquilo, não é? Como todos, mas não pensava em mais nada se não tirar de lá o esqueleto com toda a informação e o melhor possível. Mas à medida que ele ia sendo escavado, ela dizia, epá, isto é uma criança para gravetense, para este tempo, porque aqui há algumas coisas que não batem certo. Esta coisa aqui, o comprimento da tíbia, não acho que seja patológico, mas isto não bate certo. Há aqui qualquer coisa, mas ficou por ali a conversa, não é? Portanto, tínhamos outra preocupação. E foi quando o meu colega, portanto, Érica, com quem eu já conhecia, com quem eu já tinha alguma colaboração, e quando descobriu, quando soube do esqueleto, e que ele estava lá em tácte conservado, disse logo, epá, está aqui isto, tens que ser tu a vir aqui trabalhar connosco no estudo desta coisa. E ele veio, veio a seguir ao Natal, ainda ajudou na última fase da escavação, e depois esteve aí uns dias em Lisboa, com o esqueleto já no Museu Nacional, em Belém, a fazer as primeiras limpezas, medições, análises, etc. Ele regressa aos Estados Unidos e, passado uns tempos, agora já está, a história está contada na homografia, já foi há muitos anos, mas não foi passado, talvez, umas semanas, eu recebo um e-mail dele a dizer assim, epá, tenho estado a dar voltas a este assunto, mas as medidas que eu tenho e as análises que eu fiz mostram que em certas partes do esqueleto este miúdo é neandertal. E noutras partes... É moderno. É moderno. De certeza, epá, não há outra vida engano e tal. Epá, melhor é vocês verificarem. A gente foi lá e voltou a medir e dava exatamente a mesma coisa, ele não se tinha enganado. Bom, se em parte é neandertal, se em parte é moderno, isso só quer dizer uma coisa, é que... Tinha havido hibridação. Tinha havido miscigenação, mistura. Os neandertais teriam se extinguido da península há quantos anos atrás? Essa é que era a questão. Portanto, o problema é o seguinte, nós na altura ainda não tínhamos a datação. Ok. Portanto, foram enviadas as amostras para a datação por carbono 14, que só chegaram, portanto, já em abril ou maio do Salveiro, do ano de 99. E eu... Enfim, na primavera, março, abril, maio de 99, já não lembro agora ao certo. E, portanto, quando se identifica essa combinação de características, há duas hipóteses. Ou é uma criança que viveu na época, exatamente, do contacto, não é? E, portanto, é um caso raro. Sim. Eventualmente, não é? Liberdação, não é? De um pai... Direta. Direta. Portanto, é o filho ou a filha. Sim. Tudo indica que seja do sexo masculino. A criança, mas em escolhidos desta idade, é praticamente impossível dizer com segurança. Portanto, a criança é mais fácil. Sim. Podia ser, portanto, descendente de um episódio deste género, um último neandertala, uma última neandertala, portanto, que se acasala com um moderno do sexo oposto. Ou, se o Escoleto Batasso de época... Mais tardia. Mais tardia. Isso já não podia ser interpretado como um caso de hibridação entre pais, digamos, de raças ou espécies, ou como se lhe queira chamar, diferentes, mas tinha que ser o resultado de um processo à escala de uma população, à escala populacional. Em que essas características tinham-se mantido e, de alguma forma, iam sendo transmitidas de geração em geração. Em que a miscigenação deve ter sido tão intensa que, séculos ou milénios mais tarde, ainda se podia observar na população descendente. E nos adultos, se tivéssemos encontrado adultos. E, portanto, a questão se era uma coisa ou outra, a probabilidade de ser, digamos, um descendente de um acasalamento na geração anterior era muito baixa porque, se fosse isso, não é? Digamos, a probabilidade de encontrar um... Sim, era um... Se isso fosse raro. E a probabilidade de encontrar um é tão baixa que... É um totaloto. É, sei lá, é como um... Sim, um totaloto, mas não destes. Sim. Que a gente nos disse, um totaloto que desse cem vezes mais dinheiro que o totaloto dá. Portanto, nós estávamos inclinados a pensar na... A inclinar-nos para a interpretação populacional do esqueleto. Mas, João, aí se encontrou muita resistência na comunidade científica. E encontrou, mas, primeiro que tudo, é preciso dizer que não era uma ideia nova. Portanto, a ideia de que, nos finais dos anos 80 e durante os anos 90 e até princípios dos anos 2000, a teoria dominante na profissão, digamos, entre a comunidade científica, que se dedicava ao estudo dos fósseis humanos, a paleoantropologia, enfim, o palavrão que se utiliza para designar o pessoal que se dedica a essa coisa. Era de que os neandertais eram uma espécie diferente. Era assim como, para tentar explicar em termos simples para leigos, não é? Para as pessoas comuns. Era uma espécie de... Estavam para os homens, nesse sentido estrito, como, se quiser, os burros estão para os cavalos, não é? Portanto, um burro e um cavalo podem-se cruzar e dar uma mula... Mas não tem descendência viável. Mas a mula é estéreo. Sim. Portanto, para obter uma mula tem que-se cruzar um burro com um cavalo, ou uma égua com um burro. E não há outra maneira, porque são realmente entidades, espécies distintas. E esse era o entendimento, portanto, que a evolução humana tinha-se feito através de um processo de aparecimento e desaparecimento de espécies, no sentido estrito, biológico, do conceito, e que, a certa altura, em África, tinha aparecido a nossa espécie, não é? Há cerca de... Uma nova espécie. Uma nova espécie. A nossa, que todos pertencemos hoje em dia, que, por razões que se discutiam, havia várias hipóteses sobre qual tinha sido a razão, porque tinha sido essa espécie a predominar e não as outras, se tinha expandido, tinha levado as outras à extinção, e, por isso, atualmente, humanos, éramos todos pertencentes, todos os humanos, a uma só espécie, a essa espécie, que há 150 ou há 200 mil anos tinha aparecido pela primeira vez numa região limitada da África Oriental. Mas essa ideia era predominante, era até muito predominante, mas não era, não era... Não tinha todo o consenso. Não era consensual, portanto, porque, anteriormente, não é? Essa ideia impôs-se, por razões que agora não vêm ao caso, íamos fazer com que a conversa fosse interminável, mas impôs-se, nos finais dos anos 80, a uma visão da humanidade diferente de todos estes fósseis humanos, como, digamos, variantes a que nós damos nomes, usando a taxonomia do Lineu, por conveniência, mas que, na realidade, são, representam estádios, ou num processo... Que é um contínuo. Pois, o palavrão é anagenético, portanto, de darwiniano no sentido original da evolução por seleção natural, como Darwin a formulou, portanto, de transformação do ascendente em descendente por transformação gradual, em que as propriedades, digamos, que predominam são aquelas que são selecionadas pelo processo da seleção natural. e, certamente, uma universidade mais diversa, porque havia muito menos gente, havia mais isolamento, mais diferente as populações umas das outras, não é? Porque estavam mais isoladas. Porque estavam mais isoladas do que, hoje em dia, se são diferentes, por exemplo, os esquimós dos aborigines australianos, não é? Muito mais diferença a nível, digamos, de... Fisionomia, se quisermos. E, portanto, correlativas especificidades na anatomia da face e do crânio, mas sempre uma mesma espécie, não é? E, portanto, dentro desse ponto, no quadro de uma visão desse tipo, fazia sentido admitir que, se há movimentos, populações que se expandem para aqui, para acolado, aqui e para ali, houvesse processos, houvesse contacto e as pessoas se misturassem, que é o que os humanos fazem sempre com situações desse género. E há uma ideia que já tinha sido proposta, com base em argumentos também paleontológicos, de estudo dos esqueletos, para neandertais, entre aspas, e modernos, entre aspas, do Próximo Oriente, escavados, portanto, naquilo que é hoje o Estado de Israel, nos anos 30. Mas era, em 1998, 99, digamos uma coisa, dizer isso era heresia, basicamente, não é? Então, nós dissemos, porque nos parecia ser a interpretação adequada e porque se coadunava muito bem com os resultados que eu e um colega meu italiano que trabalha em França, Francesco de Rico, tínhamos concluído, a partir do estudo, de uma coleção arqueológica escavada numa jazida em França chamada Grotte de Rennes, em que havia restos fósseis de neandertais, associados a uma cultura material muito complexa, com objetos de adorno, com ossos gravados, alguns com restos de ocre, ao ponto, não é? De haver colegas que diziam, não, não, esses restos neandertais que estão associados a essa indústria, isso é um erro, o escavador mistura tudo, isso não pode ser, é impossível, não é? E o estudo que esse colega e eu fizemos veio demonstrar, isto já, o estudo foi publicado em 98, curiosamente, mas nós fizemos-lo em 96, escrevemos o artigo, demorou algum tempo a publicar, porque era uma ideia também controversa, mas vinha a dizer o quê? Que não havia, tanto quanto nós podíamos avaliar com base nessas jazidas, e noutras. E noutras foram surgindo, na Roménia, não é? Sim, mas nessa, particularmente, em termos da cultura material, não é? Não havia diferença significativa entre o que faziam esses últimos neandertais e os primeiros modernos, os tais que tinham feito a arte das cavernas, etc. E, portanto, nós dizemos assim, epá, as pessoas podem especular sobre a cognição, a inteligência das pessoas do passado como quiserem. Como arqueólogos e como cientistas, a única maneira que temos de abordar essa questão é através das provas materiais da inteligência. Dos ossos, neste caso concreto. Aquilo que as pessoas fazem é um reflexo da... Claro. Os chimpanzés não escrevem livros, não é? Podem fabricar algumas ferramentas simples, enfim, e outras espécies animais, por exemplo, não fazem. A inteligência que nós temos, a capacidade cognitiva que nós temos, se não há livros, se não há escrita, se não há registros filmados, não é? Como é que a gente sabe que as pessoas no passado eram possuidoras de uma capacidade cognitiva ou de uma inteligência igual? Bom, parte do princípio do seguinte, se tinham um crânio igual ao nosso, portanto um cérebro do mesmo tamanho e se tinham a mesma, digamos, compreensão física, provavelmente é porque sim, porque o cérebro é uma coisa tão dispendiosa do ponto de vista metabólico, não é? É 20% ou mais da energia... É a gasta no cérebro. Que nós gastamos diariamente é gasta para manter o cérebro em atividade, não é? Que não tem sentido, do ponto de vista da seleção natural e da evolução, desenvolver um cérebro tão grande se não é para fazer aquilo que nós fazemos com ele, não é? Que é pensar, comunicar, ter linguagem e a partir daí, portanto, ter formas de organização social muito mais complexas do que outros animais e tecnologias que nos permitem, mesmo não dispondo de força física comparável à de um leão ou de uma pantera ou de um bisonte, matá-los, caçá-los, alimentá-los deles, etc. Falando de caçadores-recolectores. Ora, sucesso com os neandertais, em média, tinham até um cérebro, em média, maior do que as populações africanas contemporâneas. Portanto, esse critério cumpriam. O critério da, digamos, da produção efetiva, que a gente pode ver e não especular sobre, não é? Cumpriam. Estava lá também. Agora, a gente encontra este esqueleto e ainda por cima vemos que parece que se misturaram os dois. É pá, não há maneira de continuar a dizer que são espécies diferentes. Temos que voltar, portanto, ao paradigma da humanidade como uma só espécie, desde sempre, desde que surgiu, com maior diversidade no passado do que no presente. Portanto, no fim de contas, temos que concluir o seguinte, que temos estado a olhar para a evolução humana de pernas para o ar. Não são as populações humanas do passado que são anormalmente heterogêneas, são as populações humanas do presente que são anormalmente homogêneas, não é? Em resultado do quê? Da explosão demográfica dos últimos 10 mil anos, com a agricultura primeiro e depois com a revolução industrial e que ainda está a acontecer. Portanto, é esta ideia que, conjugando os nossos estudos da Gotti Ren, com o meu colega Francesco de Rico, e do menino do Lapedo, com o meu colega Eric Trinkos, nos leva aos três, basicamente, em colaboração, às vezes a dois, às vezes a três, porque por acaso a três acho que nunca houve nenhuma. Portanto, basicamente, era a dois eu com o Francesco ou eu com o Eric. Durante a década seguinte, termos advogado essa mudança de paradigma. E essa ideia foi se tornando cada vez mais consensual? Foi. Surgiram dados novos também? Claro. Portanto, estas coisas das coincidências felizes resultam em quê? Olha, justamente porque havia, em Portugal, nessa época, uma instituição forte e com meios, e que tocava todos os ramos da arqueologia, portanto, incluindo, por exemplo, a subaquática. A subaquática, como falámos há pouco, sim. Acontece que, passados uns anos, estamos a falar agora de 2003, 2005, há uma descoberta na Roménia, de uma mandíbula humana, que os espeleólogos que encontram, que encontram por várias, com vários episódios recambulescos pelo meio, acabam por fazer chegar às mãos do meu colega Eric Trinkos, que a estuda, manda datar, através do rádio carbono, portanto, um pequeno fragmento da mandíbula que é cortado, vai para a datação, e resulta que é o mais antigo resto de homem, aparentemente moderno, com queixo, com as características próprias das mandíbulas modernas, da Europa. O problema é que aquilo tinha sido encontrado numa galeria à superfície, num contexto de uma toca de hibernação do urso das cavernas, em que as entradas que os ursos utilizaram para chegar a essa zona profunda da gruta, onde hibernavam, tinham entretanto colapsado, e em que a rota de acesso para lá chegar, que os espeleólogos tinham utilizado, implicava entrar pelo nascente de um rio subterrâneo, seguir o rio durante uns 300 metros, chegar a um sifão, meter o equipamento de mergulho, passar o sifão, sair do outro lado, subir uma chaminé de 20 metros, percorrer uma galeria de uma centena de metros, passar uma passagem estreita, que teve que ser aberta, portanto, na argila, para chegar a uma galeria 30 metros acima da nascente, que era a tal onde eles tinham encontrado a mandíbula, a tal que, quando estava em funcionamento, quando era acessível, tinha entradas que, entretanto, ficaram como atadas. Bom, justamente, o que é que acontece? O nosso trabalho no Almonda, que já falámos há bocadinho, tinha consistido justamente em, através do método de entrar pela nascente para um sistema de galerias em andares, não é? Subir e depois voltar para trás, em direção à vertente, encontrar contextos arqueológicos que não se viam de fora, porque as entradas de gruta a que eles estavam ligados originalmente tinham abatido, não é? Era aquilo que eu tinha feito no Almonda em 1988, 89, 90 e por aí fora, e que deu origem a todas as descobertas que têm sido, entretanto, feitas nessa rede. E o meu colega, que na altura eu já tinha saído do IPA, mas ele tinha sido o meu funcionário na Arqueologia Subaquática, lá no Instituto, e era um rapaz que, com a idade de 11 anos e 12 anos, tinha trabalhado, porque é lá de Balmonda, o Ricardo Rodrigo, que tinha estado nessa fase de coisas. E, portanto, digamos que o Ricardo e eu éramos as únicas pessoas com formação em Arqueologia, arqueólogos, não é? Especialistas no Paleolítico. O Ricardo, profissional da Arqueologia Subaquática, eu, espeleólogo, mas na altura, portanto, não mergulhava. Praticamente éramos as pessoas, as únicas pessoas que podíamos fazer aquele trabalho, não é? Se chegasse a fazer, porquê? E foram fazer. Porque tinha que ser feito pela rota da espeleológica. A alternativa era abrir as galerias. E correr riscos de colapso, não é? Não, não necessariamente. Portanto, pode-se fazer a coisa bem feita sem colapso. O problema é o seguinte, a partir de que se abre uma entrada normal, qualquer pessoa pode lá ir. Estamos a falar de uma zona da Roménia, nos Montes Banat, perto de Anina, que estava, portanto, muito pobre, e onde o desemprego era, enfim, galopando na altura, e onde um crânio fóssil dos das cavernas valia no mercado negro dos fósseis um ano ou dois de ordenado, não é? E, portanto, se a gente abre aquilo, a jazida desaparecia. Portanto, a única maneira de conservar é manter o acesso praticamente impossível. E, portanto, a fazer-se alguma coisa tinha que ser daquela maneira. Portanto, o Eric pediu-me, epá, me queres lá ir tratar deste assunto? E a minha primeira resposta foi, mergulhar em grutas é só para malucos. Ao fim de alguns anos, 50% morrem em acidentes, porque é a coisa mais perigosa que existe como atividade desportiva, digamos assim. Nunca me ti nisso e não tenho intenções. Mas o Ricardo é capaz de achar piada à coisa, portanto, vamos fazer o seguinte. O Ricardo vai lá contigo, mais o pessoal do grupo de espelhologia de Timiçoara, portanto, que tinha descoberto a coisa, faz uma avaliação da situação. Pode ser que ele descubra algum outro acesso. Se chegarmos à conclusão que não há outra maneira de fazer a coisa, a gente volta a falar. E ele vai, estamos em 2003, e realmente, portanto, fazem-me a primeira planta da coisa, da jazida, e no regresso, no último dia, quando já estão, portanto, a sair da zona fossilífera da cavidade, um deles descobre uma cara, não é? A parte da frente, do crânio, mais o frontal, de um outro indivíduo. Pá, eles saem com aquilo e o Eric fica, portanto, entusiasmadíssimo, e o Ricardo pega no telefone, sobe ao monte, lá na Roménia, e por telemóvel liga-me. Eu apanhei o meu Madrid num júri de umas avaliações para um concurso para recrutamento de investigadores, e eu até me telefono. Ricardo, pá, onde é que tu estás? Pá, estou na Roménia. E tenho uma notícia para ti, diz-me eu. O que é que se passa? Vais aprender a mergulhar, não tens outra hipótese. E isso, não me diz que encontraram outro fóssil. Pois. E pronto. E estes fósseis vêm confirmar essa teoria. E foi assim, portanto, montámos o projeto, houve boa parte do financiamento veio da National Science Foundation dos Estados Unidos. O Centro Nacional de Arqueologia Náutica Subaquática, entretanto extinto, contribuiu também com o financiamento, por parte portuguesa. A realidade, o core, não é? Os jogadores da equipa éramos nós, os dois, era português, mas, enfim, na altura, já as coisas não eram o que tinham sido há meia dúzia de anos antes. Sim. E, portanto, um projeto que até podia ter sido um projeto completamente nacional, digamos assim, português, com a colaboração da parte romena, acabou por ser basicamente um projeto americano em que nós... E se encaixaram. Nós nos encaixámos e acabámos de fazer o trabalho de campo praticamente todo, não é? Porque éramos pessoas que entrávamos dentro como arqueólogos. Ora, o que é que acontece? O que é que acontece? Acontece que, ao fazer-se a análise desses fósseis, o Eric encontra também uma combinação de características no crânio e na mandíbula, umas mais tipicamente modernas e outras, nomeadamente na dentição, arcaicas, que se esperaria encontrar num neandertal, ou até em fósseis mais antigos. Há características da dentição, portanto, do tamanho dos terceiros molares em particular, que só se encontram em fósseis com 500 mil anos, não é? Portanto, isso indicava que, já não estávamos a falar, o lapedo podia ser assim. Claro, não era um caso excepcional. Uma andorinha não faz a primavera. Tudo bem, é uma objeção que a gente tem que aceitar, não é? Mas já não era só o menino do lapedo, agora já eram mais dois, e os mais antigos, justamente, o menino do lapedo já datava, entretanto, eu há bocadinho esqueci-me de fazer esta... Sim, da datação. Da datação. A hipótese que nós considerávamos mais verusímil, que era a que fosse manifestação de um fenómeno de miscigenação à escala populacional, e não resultado de um cruzamento idiosincrático de um pai de uma coisa e de uma mãe de outra, veio a confirmar-se quando os resultados da datação nos vêm dizer que a criança tinha vivido 5 a 10 mil anos após a extinção, o momento do contacto entre modernos e neandertais, que levou ao desaparecimento do fenómeno de neandertal, na nossa interpretação, por assimilação, não por extinção, nós não dizemos dos índios americanos que vivem na cidade de Nova Iorque, que ainda os há, que se extinguiram. Foram assimilados. A população ameríndia, indígena, portanto, daquela região dos Estados Unidos foi assimilada e hoje em dia é uma pequena minoria e os seus genes estão disseminados, portanto, pelo resto da população americana, em maior ou menor grau, mas não usamos. usamos a palavra extinção para designar esse tipo de processo e, portanto, pela mesma ordem de razões, eu comecei a deixar de utilizar a palavra extinção para preferir desaparecimento, assimilação dos neandertais, no contexto de, digamos, aquilo que eram, ou tinham sido durante dezenas, centenas, milhares de anos, populações muito afastadas, com pouco contacto, por crescimento populacional em todos os continentes, começam a misturar-se e isso resulta, portanto, num processo de mistura que acaba por diluir as diferenças e que acaba por predominar, não é, a população mais numerosa. Claro. Sempre foi a africana que a África é 14 vezes maior que a Europa, a Europa na Idade do Gelo Dois Terços era inabitável porque estava coberta por calotes polares ou por tundra, não é, e, portanto, o desequilíbrio demográfico entre a África e o Sul da Europa, que basicamente a Europa resumia-se a isso na época, era enorme e, portanto, dois reservatórios demográficos de dimensão tão diferente, a partir de um certo momento, se transformam num só, porque o fluxo entre o e outro é muito frequente, vai acabar inevitávelmente, só há um resultado possível, que é a assimilação do mais pequeno pelo maior. E, portanto, a consequência do OASE, é o nome da Gruta na Roménia, a pesteira com o OASE, foi mais argumentos a favor desta visão, não é, das coisas. Estamos a falar de 2005, 2007, começamos a publicar também estes resultados. em 2010, finalmente, portanto, os geneticistas que tinham sido, digamos, o mainstay, portanto, digamos, a grande força por trás da noção de que se herdava de espécies diferentes, que não se tinham mixis nada, etc, etc, desenvolvem tecnologia que permite fazer a sequenciação do genoma completo. Aí acabam-se as dúvidas. E descobrem que, realmente, nas populações humanas atuais, já não estamos a falar das de há 30 mil ou 40 mil anos, estamos a falar das populações humanas atuais, há ainda uma porcentagem significativa de genes herdados dos neandertais, que são, em cada indivíduo, da ordem dos 2 a 4%, da parte do genoma especificamente humana, porque há muitas partes do genoma que compartilhamos com as moscas, com as esponjas, com os elefantes, etc, não é? Mas aquilo que é especificamente humano, 2 a 4%. E, como não é em todos, esses 2 a 4% não são iguais, não é uma parte, não é outra parte, combinando esse 2 a 4% que cada ser humano atualmente tem dos neandertais... Quanto é que a humanidade tem de neandertal? A humanidade tem 50 a 70%, na humanidade atual, subsistem 50 a 70% da parte do genoma dos neandertais, que era especificamente neandertal, não é? Portanto, na realidade, são nossos antepassados, não é? Não são uma espécie diferente e isso demorou, desde a criança do Lapedo até hoje, demorou 20 anos a ser aceito, mas creio que hoje é o ponto de vista... Consensual. Sim, não vou dizer consensual, porque continua a haver... Sim, há sempre, claro, obviamente, mas dominante, mas dominante. Mas, enfim, que a esmagadora maioria dos profissionais consideram que é realmente a explicação que faz sentido de tudo aquilo que conhecemos, não é? E para encerrar, é atrás desta teoria que continuas a trabalhar e, portanto, o teu regresso, damos outra vez a volta, o teu regresso à tua escavação inicial, onde no fundo da rocha encontrares vestígios neandertal, é a procura destes vestígios? É, quer dizer, é. Entretanto, digamos, já agora, antes de acabar com a explicação disso, devo dizer que, portanto, a partir de... Enfim, depois de acabar a minha tese de doutoramento, comecei-me a interessar por esse programa dos neandertais, portanto, como expliquei há bocado, portanto, 96, 98, fizemos o estudo da Gautio Rente, depois aparece o menino do Lapedo, e eu reoriento a minha investigação para o final do político médio e o início do político superior, porque tinha também dados no Almonda que me permitiam falar sobre essa época. Mas, no âmbito, digamos, deste trabalho, dá-se a circunstância de eu, tendo emigrado em 2002, portanto, primeiro para a Alemanha, depois, enfim, durante seis anos na Universidade de Bristol, encontro-me lá com colegas que tinham desenvolvido uma tecnologia de datação pelo método da série do urânio, que se aplica, portanto, a concursões carbonatadas, estalactites, estalagmites, calcite que se forma nas grutas, que permitia trabalhar com amostras muito, muito pequenas, que eram o ideal para utilizar nas grutas, com arte, de forma a poder obter informação cronológica sobre a execução das pinturas. A técnica que se utilizava até então era o radiocarbono, mas só se podia aplicar a pinturas que tivessem sido feitas com carvão, carvão de madeira, não carvão mineral, porque o radiocarbono só data matéria orgânica, ou pinturas feitas com negro de carvão de madeira, ou em que algum ligante orgânico tivesse sido utilizado para preparar a mistura de pigmento. Mas, se a pintura tivesse sido feita só com pigmento mineral, ocor vermelho, manganês preto ou carvão mineral, não é? O radiocarbono não pode ser utilizado. Mas o que é que se pode fazer? É, quando há concursões, mantos estalagmíticos, ou véus estalagmíticos que se formam, calcite que se formam sobre a parede e tapam a pintura, ou concursões do tipo couve-flor, que são muito comuns nas grutas, podemos datar a calcite. E se datamos a calcite, podemos saber que a pintura que está por baixo é mais antiga. Portanto, não nos dá a idade da pintura, mas dá-nos um meio de pôr à prova, de falsificar hipóteses, não é? Portanto, se alguém nos diz, não há pinturas, não há arte antes de 40 mil anos e a arte mais antiga que existe é feita pelo homem moderno quando chega à Europa há 40 mil anos. Se a gente consegue datar calcite sobre pintura, e a calcite tem 50 mil anos, não sabemos qual é a idade exata da calcite, mas sabemos pelo menos que é anterior à chegada do homem moderno à Europa, e isso tem como implicação que os nendertais já tinham arte. E, portanto, nós começámos este projeto quando eu chego a Bristol, aplicamos numa primeira fase, só a verificar se a coisa funciona e se há informação relevante para o estudo da evolução estilística da arte ao longo do Palio Tico Superior, mas obtemos alguns resultados que digam, no limite, não é? Obtemos um resultado, nomeadamente nos diz que uns discos vermelhos pintados na Gruta del Castillo, no norte de Espanha, tinham pelo menos 48 mil e 800 anos de idade. E isso é justamente no momento do contacto. Portanto, ou a pintura sendo mais antiga, 5 mil anos, teria sido feita por nendertais, mas se fosse mais antiga, 5 anos só, do que a calcite, a gente não podia saber. Começámos, publicámos isto em 2012, foi capa da revista Science, nesse ano, mas havia a dúvida, não é? E nos anos seguintes conseguimos obter financiamento para aprofundar o estudo do problema e concentrar-nos em motivos pictóricos do mesmo estilo, do mesmo género, daqueles que tinham dado idades mínimas mais antigas. E resulta aqui em três grutas de Espanha, portanto, lá para a Ciega no norte, Mal Travieso em Cáceres e Ardales no sul, encontramos calcite sobre pintura, sobre signos geométricos, sobre mãos em negativo, com 65 a 66 mil anos de idade. Portanto, nitidamente. Portanto, pelo menos 20 a 25 mil anos anterior. Antes de qualquer contacto. Antes de qualquer contacto. Ou seja, a demonstração de que os neandertais também tinham sido artistas. Mais um prego no caixão. Portanto, também foi. Foi em fevereiro de 2018. Foi também outra vez capa na Science. E foi, digamos, o último prego no caixão da noção de que os neandertais tinham extinguido porque era uma espécie diferente e cognitivamente inferior. Essa inferioridade sendo a razão putativa da extinção. E pronto, o que me meteu primeiro na questão dos neandertais em meados dos anos 90, quando estava a acabar a minha tese, e que me tem guiado principalmente com a minha investigação, com estes resultados sobre a arte das coisas a serem, digamos, consequências não intencionais de estudar um problema diferente, que é o problema da possível persistência dos neandertais até mais tarde na Península Ibérica do que no resto da Europa. Foi por aí que eu comecei a dedicar-me ao assunto. É o que me leva agora a voltar à Gruta do Caldeirão porque, após dez anos de reestudo da sequência estratigráfica e do espólio das escavações dos anos 80, finalmente obtivemos resultados cronológicos que sugerem estar ali um dos quatro sítios atualmente conhecidos na Península Ibérica, onde um deles é no Val de Coa, justamente, outro é em Múrcia, onde eu escavei essa jazida, e o terceiro é em Vila Velho de Rodon, junto... Das barragens, das barragens do Tejo? Sim, a montante das portas, no sítio chamado Foz do Enxerrique, onde existem, digamos, provas robustas de que realmente pela situação, digamos, de fim do mundo, que é a Península Ibérica em termos da Eurásia e das grandes massas continentais que são a África e a Eurásia, ser normal, ser esperável, que o processo de assimilação documentado pela criança do Lapedo, pela primeira vez com provas fortes e fiáveis, tenha sido mais tarde do que no resto da Europa. Por exemplo, em Oásia, na Romênia, sabemos que terá sido há 42, 45 mil anos. Aqui terá sido, pelos dados que temos atualmente, entre 37 e 38 mil anos, portanto, há alguns 5 mil anos mais tarde. Mas é uma coisa que ainda está pendente, digamos, de provas mais fortes, porque quando a gente encontra alguma coisa que sai fora do comum, que é excepcional, tem a obrigação de... Tem que robustecer, não é? Portanto, precisas mais. Tem que dar provas mais robustas do que o normal, não é? Claro, claro. Portanto, tem que ser mesmo à prova de bala. O escrutínio é maior. É maior e é normal que assim seja, não é? E, portanto, estamos nisso a ver se funciona. Muito obrigado por esta conversa, muito obrigado por esta lição de história natural e do nosso passado evolutivo. E a Ciência com Impacto se despede-se e regressamos daqui a uma semana com um novo convidado e com um tema diferente. Muito obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa. A CIDADE NO BRASIBLE Legenda por Sônia Ruberti